Olá meu povo, minha gente querida, obrigado por assistir nosso canal, se você por acaso está assistindo esse vídeo pelo nosso canal eu quero te convidar nesse vídeo a você fazer um passeio de mula comigo, que nós precisamos dar um dedinho de prosa, viu? Nós vamos conversar algumas coisas, a mula, a viola já está aqui atrás de mim prontinha e eu quero dar uma voltinha aqui nesse mato aqui perto e quero te convidar você a bater um papo, tá bom? Fica conosco, se você não curtir nosso canal, curte, se inscreva Não sei se você tem cicatriz, com certeza você deve ter cicatriz Tem gente que tem cicatriz, eu já cortei, já caí de cavalo, quebrei braço, quebrei perna, já cortei a cabeça A gente é assim, todo mundo tem uma cicatriz, é difícil alguém que não tem Se você falar, eu nunca machuquei, nunca me cortei, com certeza você deve ter uma cicatriz virando na alma Na alma, por exemplo, você foi desprezado, foi traído, foi magoado, foi humilhado E aquilo às vezes fica na nossa alma Aí nós chamamos de ressentimento Ou seja, a pessoa começa a sentir tudo novamente, volta e começa aquele sofrimento novamente Ah, porque alguém me desprezou, ah, porque alguém me traiu Ah, porque meu amigo não quis nada comigo e assim por diante Ou então a gente fala muito lá em Goiás a palavra remoendo É quando você moe uma coisa, e moer não é só carne não, viu? A gente moe tudo, moe até pedra, né? E quando você remoe, aquela pedra foi moída, ela vai virar pó Então quando a pessoa está remoendo, ela está virando um pó Nós não podemos ser assim não, gente Todos nós temos cicatriz É a nossa cicatriz que vai falar da nossa história A nossa história é feita de cicatriz Então são as minhas cicatrizes que vão dizer quem eu sou Então é claro, todos nós temos dificuldade Então nós passamos por problemas, nós passamos por quedas, por lutas Mas o que não pode acontecer em nossas vidas é desanimar por causa da cicatriz Essa cicatriz que eu fui atropelado com a minha menina Não dói nada, pode bater nela que é vontade, não dói nada Mas a cicatriz está aqui Ou seja, eu me lembro toda vez que eu olho para cá E parece que por algum motivo a cicatriz foi aqui Deus não quis que ela desaparecesse Você pode até fazer plástica, né? A mulher tem cicatriz na cesárea E tem cesárea que foi muito difícil Mas o mais importante é que Deus quis que deixasse esse sistema aqui que fica a cicatriz Para quê? Para a gente lembrar que um dia nós sobrevivemos Se nós sobrevivemos por uma coisa, vamos sobreviver por outras também É isso que a gente precisa perceber É isso que a gente precisa entender Entender Não é uma viola Essa aqui é a viola minha mula que está me acompanhando aqui Então pessoal, o que acontece Veja bem, olha o caso de Jesus Quanta cicatriz Jesus teve E a cicatriz, eu vou falar uma coisa para vocês, gente A cicatriz, ela dá status para a gente Ela dá graduação para a gente Sabe por quê? Você assistiu em um filme de guerra Que o mocinho lá não levou de guerra Não levou nenhum tiro A gente vê o cara que vence e está todo cortado Uma luta O que venceu geralmente às vezes sai quebrado, machucado Mas venceu Lembra de Jesus? Certa vez Jesus morreu, teve muita cicatriz E um dos discípulos dele, eu estou falando de Tomé Tomé fica, ah, eu não acredito, não acredito Não é possível que Jesus ressuscitou O que acontece? Jesus vai lá e mostra a cicatriz Tomé, mexe teu dedo aqui na minha cicatriz Quando Tomé viu a cicatriz de Jesus Aí ele passou a crer E falou assim, tu és meu Deus, meu Senhor Então a cicatriz Ela nos dá promoção E não nos destrói Qualquer atleta Qualquer herói de guerra Qualquer filme, você vai ver Tem muita cicatriz E a cicatriz é o currículo dele Então, você que está me ouvindo aí Se você está com a cicatriz Porque você faliu É uma dor no coração Ah, eu quebrei Não deu certo na minha vida Uma cicatriz Ah, eu falei na educação dos meus filhos Falei com minha mulher Com meu marido Com a minha empresa Deixa eu dizer uma coisa para você Cicatriz não é para parar Cicatriz é para dizer que você chegou lá Toda pessoa que tem a cicatriz É porque passou por aquilo Venceu aquilo Então, eu quero desafiar você Esquece a cicatriz No sentido dela te trazer dor Essa cicatriz eu nunca vou esquecer Eu era criança quando eu fui atropelado Mas ela não me traz dor Toda vez que eu olho para ela Eu falo, puxa vida Obrigado Deus Eu sofri um acidente Mas eu sobrevivi Sobrevivi para estar falando com você Sobrevivi para me estar Tendo um prazer de andar com a minha mula Que eu gosto Sobrevivi para dizer que a vida vale a pena E que os grandes homens da história Tiveram grande cicatriz E nem por isso eles pararam Nem por isso eles arredaram Como diz o nosso presidente Não ficaram cheios de mimimi Então, meu querido Você, mulher Ah, eu fui abusada sexualmente É terrível isso É asqueroso Eu tenho vontade de vomitar Quando eu vejo uma coisa dessa No entanto Sua vida não para aí A sua cicatriz Vai servir para marcar outras pessoas Não pela dor Mas pela cura Para você dizer Olha, eu passei por isso e venci Você que já quebrou Você vai ensinar outras pessoas Olha, eu passei por isso Quebrei Mas eu venci novamente Então não desanima não Quero falar principalmente a vocês Os jovens aí Que às vezes tem tendência a desanimar Desanima não Cicatrizes a gente está na vida A gente existe mesmo Mas nós Através da nossa cicatriz Nós podemos aprender a crescer Viu? Que Deus abençoe você Que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe cada um de nós Agora Vocês desculpam aqui Mas vou ter de sair Porque a Viola já está aqui E eu tenho uma caminhada Para percorrer gente Até mais A gente se vê no próximo vídeo Deus abençoe